Bom dia pessoal, estamos aí com mais um vídeo, hoje eu estou aí para falar do meu resultado 10 dias em trembolona, é isso aí, vocês viram aí no título, ganhei 10 quilos, eu estava com 91 quilos quando eu comecei, agora estou com 101, estou muito satisfeito com o resultado, poderia ter sido até melhor se eu estivesse malhando, mas eu não estou, mas falando para a rapaziada aí, esteroide anabolizante, não é brincadeira, não vai pegar o que você vê no YouTube e sair fazendo, querer fazer o uso indiscriminado de esteroide anabolizante, entendeu? Eu já sou um atleta de competição, prático jiu-jitsu, luta livre, MMA, mas eu tive uma alta tensão, uma queima de gordura, com certeza eu tive, mas ganhei alguma coisa, só que a maioria dessa parte de 10 quilos, vamos dizer que esses 10 quilos que eu ganhei aí, 4 seja água, 4 não é músculo, não é meu, ou 5, porque o jiu-jitsu é muita força que a gente faz na luta livre também, no treino de MMA, entendeu? Mas eu ganhei esses 10 quilos, vou falar aqui para vocês tudo que eu comi, aumentei muito minha comida, entendeu? Minha dieta, minha dieta eu vim acompanhando minha dieta aí, comendo em média aí, meio quilo de carne ou meio quilo de frango por dia e 5 ou 7 ovos cozidos por dia, em média, entendeu? E fora isso eu comprei um açaí, estava tomando duas vezes ao dia, uma gemada de açaí com ovo, 200 ml de açaí com 3 ovos, entendeu? Então estava comendo aí, em média, 12 ovos por dia, né? Para falar para o pessoal aí, e o açaí que é bastante, né? Ajuda, tem bastante caloria, entendeu? Aí ganhei esse pezinho aí, mostrando para vocês o resultado aí, 10 quilos, entendeu? E no final da experiência vocês vão me ver aí, sem camisa aí, mostrando para vocês o volume muscular aí que eu vou estar ganhando aí para vocês, valeu rapaziada? 10 quilos em 10 dias, perfeito, trem bolona, entendeu? Toma aí, e também para mim aumentar minha apetite, eu usei coba vital, entendeu? Tomei creatina, essas coisas aí. Então pessoal, quem está gostando aí do vídeo aí, manda um joinha aí, dedinho no like aí, se inscreve aí no canal assim, sininho para assinar as notificações, entendeu? Tomo junto pessoal, ó, só para ver um pouquinho aí, ó, valeu? Tomo junto!